Os cães vistoriaram mais de 100 caixas de encomendas, antes que elas fossem entregues aos detentos. A suspeita de álcool ilícito se confirmou. Os cães encontraram cocaína em duas caixas. A droga estava em meio à farofa. Eles indicaram algumas caixas, os agentes penitenciários abriram e encontraram diversas bolinhas estranhas no meio da farofa. Inúmeras, 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 inúmeras. Agora a gente vai fazer um teste com o reagente e uma delas para a gente ver o que acontece. E para confirmar, sim, os policiais aplicaram o reagente químico. Percebam que o líquido é cor de rosa e ele muda imediatamente para a tonalidade azul. Ele é um líquido escuro e ele vai mudando para a tonalidade azul quando dá positivo para a cocaína. Aqui que a gente acabou de pingar, já está mudando para a tonalidade azul também, confirmando cocaína no meio da farofa. Baita apreensão. A identificação e apreensão do material foi na tarde da quinta-feira, com os cães farejadores do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil do Paraná, base operacional de Pato Branco. Cães do Paraná, base operacional de Pato Branco.